Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, foi ontem mesmo que tivemos um mega evento ao vivo no Fortnite que prometeu trazer diversas mudanças, inclusive mudanças de mapa e a volta de uma arma escolhida pela comunidade que seria feita por uma votação ao vivo. Não dá pra negar que o evento foi gigante, rolou muita coisa foda que a gente vai estar passando pra vocês, pra vocês verem como é que foi, mas apesar da proposta e das coisas interessantes que eles trouxeram, ainda foi um fracasso pra grande parte da comunidade que sofreu problema e nem sequer conseguiu participar desse evento, que, né, dessa vez, a proposta desse evento era ter a comunidade junta pra fazer uma votação, né, uma coisa única e diferente. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Link Central e agora eu e o White a gente vai explicar pra vocês por que que esse evento do Fortnite foi um fracasso em certa parte e por que que os fãs estão revoltados e estão decepcionados com esse evento e com a Epic Games. É uma situação complicada, né, cara, porque não dá pra agradar todo mundo, mas tem um certo problema aí quando os caras não conseguem arrumar os próprios servidores, né? Sim, tem um certo nível, né, de agradar, porque gosto todo mundo tem, né, eu posso gostar de uma coisa ou lá eu não gostar daquela coisa. A gente teve milhões de eventos no Fortnite ao vivo, a gente teve o lançamento do foguete, teve também o do Marshmallow, que na minha opinião é o melhor até hoje, o de hoje foi muito legal, então a gente tem diversos eventos, né, e assim, uma coisa é gosto, outra é quando o jogo não colabora. Então assim, a gente, até acho que a gente nem ia fazer esse vídeo porque acabou passando despercebido, né, a questão dos bugs que aconteceram, mas a galera nos comentários, né, vocês pediram muito, então a gente vai reforçar aqui pra vocês, a gente lê todos os comentários dos vídeos. Então escrevam o que vocês pensam sobre o vídeo, escrevam sugestões, sempre mandem pra gente coisas que vocês assistem e que vocês querem que a gente fale aqui, porque a gente pode pegar a sua ideia e trazer aqui na Central um vídeo, beleza? Então vamos falar sobre isso hoje, Lai. Tanto é que esse foi o tema que foi, né, o mais comentário, o mais pedido por vocês da Central recentemente. E galera, anúncio rápido, queria convidar vocês a checar o canal do RZeraTV, a gente vai deixar o link na descrição e ele tá trazendo conteúdo de diversos games bem editados, com muita zoeira, então se você curte isso, dá uma passadinha no canal dele e deixa o comentário dizendo que você veio da Central, beleza? Enfim. E galera, em resumo, o que aconteceu foi, a gente tinha um timer gigante, né, um contador de tempo gigante em cima do Lago do Saque, que apareceu ontem. No final desse contador, iniciou-se o evento por cima do Lago do Saque, que o lago, digamos assim, abriu e apareceu como se fosse uma mega comporta circular gigante que tava rotacionando, parecia tipo, sabe ver uma espaçonave alienígena de baixo pra cima? Só que invertido, tinha uma espaçonave alienígena que aparecia aqui embaixo. E aí ele começou a abrir um buraco e você podia entrar nesse buraco. E quando você entrava no buraco, ele te teleportava pra uma outra dimensão. E assim, pra quem já assistiu Matrix, sabe exatamente o que aconteceu aqui, que basicamente eles foram pra sala central, a sala dos desenvolvedores, que esse daqui foi chamado The Vault, o cofre. Tinha até uma mesinha, uma cadeira, legal. Tinha a mesinha, tinha uma cadeira, que eu acho que era uma referência clara ao Matrix, cara. Então foi muito legal que as pessoas que entravam no Lago do Saque eram teleportadas pra essa sala, né, o cofre dos desenvolvedores. E lá, cara, a gente tinha uma mesa, uma cadeira, a gente tinha, sabe, um visual muito foda que parecia ser de outra realidade. Tinha uma bola de energia, não sei o que que era, tá ligado? Talvez um núcleo de energia do universo Fortnite, não sei. A gente não sabe o que é isso, mas é muito legal, né? E o mais interessante, a gente tinha seis itens congelados dentro de tacas gigantes de gelo. Umas colunas assim, né, de gelo. Parecia meio que um museu, mas é como a gente falou, é o cofre, né? Esse foi o chamado, denominado cofre do Fortnite. E lá a gente tinha itens que foram removidos do jogo. Então, por exemplo, a gente tinha o avião, a gente tinha a Tomy Gun, né? Aquela famosa arma que, por sinal, foi bem comentada. A gente teve também uma outra mini-use. A gente teve aquele... Ficar pulando, que eu esqueci o nome, qual que era? Kikante. A gente teve o... O chup-chup. Chup-chup. Eu chamo de chup-chup. Eu chamo de apetrecho do Batman, velho. Não lembro do nome. E a espada, né? E a grande espada de gelo do Fortnite. Que ninguém gosta. Nossa, todo mundo falou muito mal. E o que acontece? A proposta era você ir lá e bater a sua picareta em um desses itens. Cada vez que você batia a picareta em um desses itens, você via que um pouco de luz subia no seu item. Ele ficava mais iluminado. E a proposta era que, toda vez que alguém batia a picareta ali, você estava votando. Era um voto que você estava contando, para que você quer que este item volte para o Fortnite. Então, em questão de segundos, muitas pessoas começaram a se juntar na Tommy Gun, na arma, metralhadorazinha dos anos 50. E começaram a bater a picareta freneticamente. Dava para ver a luz subindo cada vez mais, galera. Então, assim, era uma votação em tempo real que estava rolando com todos os servidores. Todo mundo conectado, votando. E, cara, questão de pouquíssimos minutos, alguns segundos. E já explodiu, basicamente. Todo mundo votou na Tommy Gun. E o espelho, digamos assim, o gelo, o vidro que estava Tommy Gun, se estilhaçou e explodiu. E todos os jogadores começaram a voar novamente de volta para os céus. Só que dessa vez, quando eles caíram voando, eles prestaram atenção no vulcão. Que agora o vulcão estava entrando em erupção. E o vulcão, galera, explodiu, velho. E saiu diversos pedaços do vulcão que funcionaram como meteoros, digamos assim. E eles caíram em diversos locais do mapa. E, cara, isso destruiu diversos locais do mapa e modificou o mapa do Fortnite. Mas eu acho que de todos eles, o mais impactante, e que a gente já estava especulando há muito tempo. Toda season, né? Alguém fazia um vídeo. Torres Tortas será destruída. E, finalmente, ela foi destruída. E, irônico, né? Que eu até achei engraçado que em Torres Tortas a gente tem um prédio que sempre está destruído. Estão sempre construindo aquela porcaria. Ele foi o único prédio que ficou de pé, cara. Eu só digo uma coisa. Os humilhados serão exaltados. Os últimos serão os primeiros. Olha só, quem diria? Depois de todas essas seasons, toda temporada, a gente se perguntando será que agora vão destruir Torres Tortas? Finalmente foi. Torres Tortas foi destruída. Acabou os clickbaits dos youtubers. Acabou os clickbaits, coitados dos youtubers agora, de Fortnite. Mas, finalmente, Torres Tortas foi destruída. Cara, de tantas maneiras de destruir Torres Tortas, foi logo um vulcão. E, como você disse, só sobrou o prédio que sempre estava destruído em construção. Então, foi bem legal, né? Cara, em suma... Não, mas em geral eu gostei, mano. Em suma, foi um evento legal. Vamos falar a real? Tipo, uma coisa diferente. Muito legal eles fazerem esse sistema de votação com os jogadores. Todos os eventos do Fortnite são legais ao vivo. Eu não tenho um pra reclamar. Tipo, ah, eu não gostei desse evento. Pode ter os preferidos, sabe? Mas todos são legais, cara. Porque, pô, você junta todo mundo e vê um evento ao vivo, cara. Qual o jogo que faz isso hoje em dia? Eu não lembro de um jogo que faz isso. Então, tipo, foi muito legal em si. O evento em si foi muito legal, não dá pra negar. Porque, basicamente, foi uma votação pros fãs colocarem de volta um item, velho. Tanto é que, né, acabou o evento, automaticamente já entrou a Tommy Gunn mais votada de volta pro game. Mas... Mas tem dois lados, né? Tem dois lados, né, meu cara? É, o cara... Vocês fazem uma votação no jogo. Só que, assim, se você vai fazer uma votação, você tem que dar chance de, pelo menos, todo mundo votar. E aí, os caras botaram o servidor cagado. E aí, você, quando tentava entrar, não conseguia. Ou dava bug no jogo. Teve gente que falou que o jogo crashou. Não conseguiu participar. E aí, faz o quê? Não conseguiram votar, né? E aí, eu me perguntei, né, depois desses bugs todos, que era o seguinte. O Fortnite não poderia pegar esses problemas todos que eles fizeram e recompensar a galera colocando em um horário diferente o evento novamente? Porque eu lembro que na época do evento, do show do Marshmallow, do lançamento dele lá da música, no Fortnite, eles fizeram o evento, deu problema em muita gente. Muita gente perdeu o evento e eles fizeram um horário alternativo pra galera poder assistir de novo. Tipo, um reprise, tá ligado? Só que, nesse caso, é meio complicado de fazer, porque é uma votação ao vivo, entendeu? Tipo, não tem como você botar em outro horário e aí a galera vai votar de novo. Não faz sentido, porque logo depois o item já tava no jogo, entendeu? Sim. Então, fica meio complicado, né? Digamos assim que o evento foi foda, só que foi ofuscado pelos problemas, tá ligado? Tipo, eu vi várias votações no Twitter de criadores comentando, tipo, ah, você gostou do evento, não gostou e não consigo participar. Tipo, 60% dizer que gostou, 20% disse que não e 20% disse que não consigo participar, tá ligado? Então, uma boa parcela aí dos jogadores ficou puto pra caralho porque não pôde participar de um evento foda, tá ligado? Sim, especialmente aqui no Brasil, né? Porque muita gente foi nos comentários e reclamou e falou que tá puto com o Fortnite porque não conseguiu participar do evento, velho. Então, foi uma parcela significativa de pessoas que, novamente, não conseguiram participar do evento. A gente tem imagens aí de pessoas mostrando que o jogo simplesmente parava, o mapa ficava travado, o timer resetava. A gente teve todos os tipos de bugs e problemas possíveis nesse evento. E, diferente do show do Marshmallow, que dá pra fazer, né, uma reprise, fazer ele tocar novamente ao vivo, algumas horas depois, pras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade antes, esse daqui é um evento de tacada única. Você só tem uma tacada, só tem uma tacada só pra fazer com que tudo dê certo, porque é uma votação. Quem não participou, não participou e pau no cu deles. Então, eu consigo entender as pessoas que estão revoltadas com isso. E faz sentido, velho, porque, cara, os caras têm um único trabalho, eles tinham um único trabalho que era fazer o servidor funcionar durante o seu evento. E eles cagaram isso. E eles trancaram todos os modos de jogo, só liberaram o modo de jogo do evento no horário, cara. E mesmo assim, deu problema. Mas, convenhamos que, pelo menos, a Epic Games, quando dá merda no Fortnite, eles têm muito medo de deixar a galera puta. Então, o que eles fazem? Eles sempre abrem as pernas em questão de dar recompensa, tá ligado? Então, e o que eles vão fazer? Já foi anunciado, se você entrar no jogo, tem uma mensagenzinha. Mensagenzinha não, é quase uma tela gigante, assim, lá. Quase a tela inteira de anúncio, assim, ó. Vocês receberão uma recompensa. Quem não conseguiu participar do evento, né? Então, todo mundo que tentou entrar no jogo e não conseguiu, ou entrou e deu bug, todo mundo que participou do evento vai receber um novo glider, que é um paraquedas, que é o Arcano. Tava na loja uns dias atrás aí, e é bem bonito, cara. Eu fiquei até chateado que eu não tentei entrar no evento ao vivo, porque eu nem sabia que tava rolando. E aí, o que acontece? Todo mundo vai ganhar esse glider, e não se preocupa se você comprou ele. Eu tenho certeza que vai ter gente nos comentários falando, pô, comprei dois dias atrás. Não tem problema, galera. Você vai receber os seus V-Bucks de volta, se você participou do evento. Então, é um preço razoável pra galera que teve um probleminha. E a Epic sempre recompensa a galera quando faz cagada, né? Então, pelo menos isso. Fora isso, eles também falaram que eles estavam cientes desses problemas. Eles estão investigando pra poder descobrir o quão grande foi o problema. E as pessoas que não puderam participar, eles também disseram que eles estão trabalhando em lançar um arquivo de replay do evento, pra que você possa assistir o replay dele dentro do Fortnite, com aquela câmera livre que eles têm de modo replay espectador. Ah, legal. Só não vai poder votar, né? Esse que é o problema. O foda é que o principal que é votar, você não vai poder fazer. Mas pelo menos você vai poder assistir da sua perspectiva, né? De um ângulo diferente. Então, em suma, é meio complicado de falar sobre isso, porque o evento em si foi legal. A proposta, a execução, só que ao mesmo tempo a execução também foi um fracasso, porque grande parcela não conseguiu jogar, grande parcela está puta e com razão, saca? Então, foi meio que um fracasso, mas meio que também não é. É complicado falar sobre isso, mas eu acho interessante a gente passar isso pra vocês, tanto pra vocês entenderem que mesmo quando o evento pode ser muito bom, ele ainda consegue ter um lado negativo pelo fato dele não funcionar corretamente, e também do fato da Epic ter recompensado, pelo menos, estar tentando recompensar, os jogadores que não conseguiram participar efetivamente do evento, que, cara, agora eu acho que eles têm que usar isso pra experiência própria pra no futuro não repetir essa dose de eventos falhos devido a servidor, né, cara? É o único trabalho que eles têm, deixar o servidor funcional. Sim, com certeza. Mas assim, como eu disse, na minha opinião, esse evento foi ótimo. Eu não tenho nada que reclamar, eu não participei, eu não posso reclamar, eu não tive bug nenhum, assisti no YouTube depois pra ver como é que foi o evento, foi da hora pra caramba, eu gostei demais. E eu espero os próximos, eu espero que eles arrumem o servidor e no próximo não tenha problema. E lembrando que daqui três dias a gente tem o lançamento da nova season, né, lá. Então, fiquem ligados aqui na central que a gente vai fazer o veredito pra vocês. Mas, enfim, galera, você participou do evento, você não participou do evento, você tentou participar do evento? Qual é a sua opinião sobre o novo evento ao vivo que rolou no Fortnite? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o que aconteceu, beleza? Não se esqueça também de se inscrever aqui pra não perder os nossos próximos uploads e ficar de olho no quadro veredito que já já a gente traz o veredito da nova temporada do Fortnite, beleza? Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, galera. Valeu.